Bora saber quem que é o vencedor? Isso aí é legal porque o vendedor também ganha. Com certeza, 200 reais. Processando, quem será aí o mais sortudo ou a sortudo que fez contra a via tensão? Mais uma mulher, Israel Simone Alves Moreira, lá do Santo André. Pois é, vendedora Caroline Albuquerque. Carol! Do Pet Pesca. Bacana, Pet Pesca, olha aí. Então a semana passada na promoção a gente já está dando sorte. Então assim nós fizemos o sorteio aí de 500 reais para a Enilce, que é a nossa ouvinte barra telespectadora. Também fizemos o sorteio de 500 reais para a nossa amiga que fez o compra lá no Pet Pesca. E a Carol, que é vendedora também aí, vai levar aí 200 reais. Simone, Carol e Enilce. Todo mundo levando dinheirinho.